Olá de novo gente, então hoje estou aqui para continuar a gravar as compras do mês de agosto e desta vez venho mostrar-vos as coisinhas que comprei na Avon. São imensas coisas, mas tenham atenção que isto foi de 3 campanhas, por isso é que são assim tantas. Eu vou começar aleatoriamente, por isso isto vai ser uma gansal ganhada. Comprei uma pinça, que eu queria experimentar já há algum tempo, eu vou estar aqui a olhar para o lado porque eu tenho as coisas todas aqui no lado. Comprei este conjuntinho de brincos, que traz 16 pares de brincos, são assim pequenininhos, mas eu gosto destes brincos para o dia-a-dia. Comprei um conjunto de alças para sutiã, que traz 3 tipos de alças, eu vou-vos mostrar sim estas. Traz estas em padrão lopardo, estas em preto e dourado e depois traz ainda umas que são meio metade de silicone e a outra metade é assim com esta corrente, vocês desculpem a minha mão suja, mas isto é do vídeo anterior. Que é assim uma corrente com uns brilhantes. Em seguida vou-vos mostrar dois esfoliantes, eles reformularam a gama Avon Senses toda e eu comprei basicamente todos os produtos. Eu adoro esta gama. Este é o Romantic Garden of Adams e são esfoliantes. E este é o Refreshing Lagoon. Depois este enormíssimo gel de banho, que é da gama Refreshing Lagoon. Estas gamas cheiram muito, muito bem e esta Refreshing Lagoon é maravilhosa. Eu vou tirar já aqui as outras coisas para vos mostrar esta gama toda. Comprei o gel de banho da gama Awakening Citrus Zing, que é dos meus favoritos, se não o favorito. O Sensual Mastic, que é um creme de douche. Mood Therapy Revitalizing, que é gel de douche e este irá sair. Este aqui é o outro Refreshing Lagoon. Não bastava um, se não, eu comprei dois. Outro creme de douche, que é o Peaceful Reflection. O gel de banho, Romantic Garden of Adams. E eles são todos 500ml. Depois, mais pequeninos, temos este creme de douche, que é o Mood Therapy Indulgent. Este só traz 250ml e eu não gostei muito de conhecer dele. E este aqui, que é o Mood Therapy Energizing, que é um gel de douche. Ainda desta gama, comprei sabonetes de mãos. Este é o Peaceful Reflection. O Refreshing Lagoon. E um, ai não, ainda está aqui. O Sensual Mastic. E este aqui, que é o Citrus, é o Awakening Citrus Zing. Que eu adoro o cheiro desta gama. Juntamente com a Laguna. Acho que já disse, mas quis dizer outra vez. Depois desta gama aqui, Natural, se vocês sabem que eu adoro, comprei esta loção corporal e este cheiro bem de fio. E, meu Deus, que cheiro que isto tem. Isto cheira mesmo muito, muito, muito bem. Depois. Comprei este perutinho aqui para pés, que é o Cooling Lime Crush. Que é um Cooling Food Spray. Que é um spray refrescante para pés que cheira a limão. Comprei um creme de mãos da gama Avon Care. Que é o Smoothing Olive Oil. Que vai ser lançamento. E ele, apesar de ser de azeite, cheira muito, muito bem. Ainda desta gama de azeite. Eu queria vos mostrar. Está aqui. Este bálsamo. Que é tipo a Gleia Rialda Oriflam. Que é o Green Olive. Que ele vai, assim, neste potezinho. E eu também já o cheirei e ele cheira bem. Depois. Comprei ainda, da gama Avon Care, este Cocoa Butter. Que é uma manteiga corporal. Comprei três produtos ainda da... Só que estes são da Avon Naturals Harbaugh. Que este é um... Meu Deus. Um gel de limpeza. Estava-me a falhar a palavra em português. Este é um tónico. Eles são pequeninos. Este só traz 100 ml. Aliás, eles trazem todos 100 ml. E comprei um... Ai, meu Deus. É um creme de limpeza. Também vai ser lançamento. E foram muito, muito baratinhos. Ainda para corpo. Comprei este Pur Blanca Elegance. Que vai ser também lançamento. Que ele é assim. E cheira muito bem. É um cheiro muito, muito suave. Comprei este shampoo enorme. Que é da gama Avon Naturals Hair Care. Que é o Super Straight. Que é com óleo de jojoba e extratos de mel. Este é enorme. Traz 750 ml. E comprei o shampoo mais pequenino. Da mesma gama. Que é o 250 ml. E o condicionador. Também de 250 ml. E ainda desta gama. Comprei o... Cero. Eu estou completamente esquecida das palavras. E comprei também outro shampoo. Que é o Instant Repair 7. Keratin Power. Da gama Advanced Techniques. Ah, na Avons que eu me esqueci. Eu comprei também este relógio. Que eu já mostrei lá no blog. Que estou completamente viciada nele. Comprei estes brinks aqui. Isto era um conjunto. Que vinha dentro de uma caixa neles. Vêm os três. Uns são... Eu não queria estar a tirá-los aqui do papel. Porque se não, depois vou fazer-los aqui no limbo. Uns são assim. Os outros são umas bolinhas douradas normais. E depois traz estes assim. Em forma de asa. Comprei um Corvex. Que isto é a versão antiga do Corvex da Avons. Vinha na revista do revendedor. E eu estava bastante curiosa para experimentar. E decidi comprar. Ainda não usei. Comprei um pó da Color Trend. Que é o translúcido. Que ele vem assim. E vem com uma esponjinha. E é assim. A esponjinha está aqui. Depois comprei um blush duo. Que é o Positively Ethereal. Que é assim. Esta parte aqui quase dá para ser usada como iluminador. Comprei outro blush. Só que isto era de uma coleção limitada. Que eu não sei o nome. Porque a embalagem vem assim toda trabalhada. Este é o Ideal Luminous Coral Radiance. Que é muito, 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 muito bonito. É tão giro estas duas. Desta gama ainda vieram dois duas de sombra. As embalagens são mesmo muito bonitas. Da gama True Color Eyeshadow Duo. Este é o Blu Dwey. Que é assim. E o Edgy. Que é assim, roxo e dourado. E por fim, desta gama vieram então batons. Este é o Rising Craze. Que é um tom muito diferente. O Demur. Que é um nude. O Very Violet. E o Vixen. Que é esta cor linda. É este aqui de cima. Depois, a marca lançou vernizes com efeito metálico. Então, eles são da gama Metallica Effect. Este é o Arctic Steel. Este é o Icy Purple. O Frosted Peach. Este doura prateado é o Platinum Petal. E este aqui é o Gold Leaf. Ainda de lançamentos. Temos mais quatro batons para esta gama aqui. Este é o Tender Kiss. Que é este tom aqui. E o Tender Kiss. O Pink Dream. O Canela Nacar. Que é assim um nude. Com uns brilhozitos. E o Rich Chocolate. Que eu não achei metido. Mas... Depois, na gama Enew. Eles lançaram este produtinho aqui. Este é na cor Shimer Dusk. Isto é. Ele vem assim. Embaixo traz um primer de sombras. E em cima traz um duo de sombras. E traz ainda uma esponjinha destas. Na Color Trend. Eles lançaram batons... Batons líquidos. Eu comprei as quatro cores. Este é o Vivid Violet. E eu vou só mostrar um. E eles são mega pigmentados. Este é o Vivid Violet. Este é o Hot Pink Smash. Que é rosinha. Este coral é o Shocking Coral. E por fim temos outro rosa. Que é o Fuchsia Flash. Numa outra coleção. Eles lançaram estes duositos aqui. Que são os Eye Crayon. Que são sombras com... Em creme de pontas duplas. Este é na cor Waters. Que traz um azul e um roxo. Este é na cor Heart. Que são... É um castanho bronze e um verde. Este é a Hair. Que é preto e branco. E por fim. Este aqui é o Fire. Que são dois tons de douro adato. Um mais champanhe. E outro mais... Desta coleção. Vieram ainda lápis. Este é o... Eles são o... Lápis de olhos. Este é o Teal Waters. Que é muito bonito. O... Olive... Greenery. Que também é um verde para encher. E o branco. Que é o... White Zephyr. Depois... Ai, afinal eu vou mandar para outro. Depois temos o... Brazen Amber. Que é o último. Nesta coleção ainda. Temos máscaras de pestanas. Que são coloridas. E eu comprei... Liquid Turquoise. Que é este tom aqui. E a... Mountain Onyx. Que é basicamente... Preta. Vocês desculpem. Eu estar sempre aqui a olhar para o lado. Mas estou a olhar para o relógio. Porque eu tenho que me despachar. Depois os batons desta coleção. São assim nesta embalagem roxa. Este é o Nude Glimmer. O... Pearly Pink. Que é um Nude Rosadito. O... Red Inferno. E por fim... O... Coral Wisp. Que é uma cor muito bonita. Depois... Por fim... Tenho para vos mostrar dois vernizes. Que ainda faltam... Acho que são mais dois que estão esgotados. Também da Color Trend. Eles são o Star... Star Bust. E são vernizes de glitter. Este é o Yellow. Eles têm vários tipos de glitter. Não sei se vocês vão conseguir ver. Este é nos tons preto, branco e amarelo. E este é o Pink. Que é preto, amarelo e rosa. Faltam ainda vir. Acho que são dois. Que estavam esgotados. E pronto. Foram essas as minhas compras de Avon. Espero que tenham gostado. Que não tenham achado o vídeo muito longo. De maçador. E... Não acho que não tenho assim mais nada para dizer. Acho que não me esqueci de vos mostrar nada. Qualquer coisa já sabem que é só deixar aí em baixo. Não se esqueçam de subscrever, comentar, avaliar. Citar o blog no Facebook. Que eu deixo ao abandono. Mas pronto. E... Acho que é tudo. Tchau. Beijinhos.